Secoa 03 Assumindo o serviço, patrulheiro Goulart, motorista Marco Antônio QSL TKS A equipe 03 está mais no início de plantão Juntamente com essa equipe e com as demais Vamos realizar um patrulhamento em todas as vias da cidade de Paranavaí A princípio vamos fazer o patrulhamento em prédio público E durante o percurso atendemos também solicitação de denúncias via SECOM Que vai de uma abordagem de suspeito até delitos mais graves A equipe 03 foi acionada via SECOM Para deslocar até no Jardim IP Dar apoio à equipe motos na condução do indivíduo até a ADP E aí 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 Hoje em patrulhamento ali pelo bairro do Jardim IP, próximo à Rua João Silvestre, a equipe de motos da Guarda Municipal em patrulhamento, avistou uma pessoa do sexo feminino que ao ver a equipe tentou dar meia volta e acelerar um pouco o sul passo. A equipe diante disto deu voz e abordagem a mesma, porém consulta sistêmica via central de comunicação foi constatado um mandado expedido para a mesma de furto. Diante disto foi pedido o apoio da equipe da Guarda Municipal, Goulart e Marco Antônio, que de pronto chegou no local e conduziu a mesma aqui para Secate, de Paranavaí. Equipe 03, deslocamento até o terminal, foi acionada via silicone para dar apoio à equipe motos para a condução do indivíduo ADP. Equipe deslocando. ... ... ... ... Tchau, tchau. 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 Tchau. Hoje a equipe 03 foi acionada, prestar apoio à equipe 04, na ocorrência de ameaça a ex-convivente. Ao chegar no local, o autor não estava presente. Durante o relato da vítima, o autor apareceu no local. A equipe, a princípio, achou que o mesmo ia se invadir, o mesmo parou no local. Ao ser abordado, após ser feita conferência do veículo do mesmo, investiu contra um agente da guarda municipal, onde foi necessário usar uso progressivo da força para impedir a injusta agressão. O mesmo foi conduzido para a UPA, para ser atendido. Após liberado, foi conduzido a oitava SDP de Paranavaí. Na data de hoje, a equipe motos da guarda municipal, diante das informações de um roubo ocorrido numa pizzaria localizada na rua Hetero Geovine, começou o patrulhamento a fim de localizar o veículo envolvido. A princípio, um gol de cor vermelha, de posse das características do veículo, a equipe fez o patrulhamento no Jardim Matarazzo, onde logou o êxito em localizar o veículo, juntamente com o veículo masculino e um feminino. Diante dos fatos, a equipe, em ato contínuo, foi até a outra residência indicada ao proprietário do veículo, onde se encontrava o vulgo gordo. Chegando no local, a equipe fez a abordagem do mesmo, sendo localizado no interior da casa o celular da vítima levado da pizzaria, juntamente com as vestes, essas reconhecidas pela vítima da pizzaria no momento do roubo. Diante dos fatos, a equipe, juntamente com a vítima, os objetos do furto, o celular e dinheiro oriundo do roubo, foi encaminhado até a oitava SDP. Hoje, infelizmente, sofremos um assalto na nossa pizzaria. Estávamos trabalhando, a gente percebeu que encostou um carro do lado de fora, entre 3 e 5 minutos, entrou uma pessoa encapuzada, com arma na mão, gritando, para liberar o caixa, entrar todo mundo para a cozinha. Infelizmente, a menina, graças a Deus, não aconteceu nada com ninguém, mas essa pessoa levou o celular, levou o dinheiro, assustou todo mundo, e encapuzada ele foi embora. E a gente tivemos algumas preocupações, mas a Guarda Municipal foi lá e resolveu o nosso problema.